Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobruski e hoje eu vim trazer uma coisa que vocês não param de me pedir que é o resultado do shampoo de óleo de rícino. Pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu adoro testar esses shampoos bomba eu já testei o shampoo de monovinha, que eu vou deixar tudo linkadinho aqui embaixo eu já testei o shampoo bomba de café e agora eu testei o shampoo bomba de óleo de rícino vim falar pra vocês o que eu achei. Olha pessoal, vocês estavam me cobrando há muito tempo isso mas pra falar a verdade, eu sempre uso muito pouco shampoo quando eu lavo meu cabelo então ele ainda não tinha acabado, pra falar a verdade ele ainda não acabou ele tem mais um tantinho bem pequenininho, mas eu resolvi trazer pra vocês mesmo assim o resultado então mil desculpas a demora, mas é que ainda não tinha acabado enfim pessoal, eu vou falar pra vocês o que eu achei Pessoal, ele tem pontos positivos? Tem, tem pontos positivos Jennifer, ele também tem pontos negativos? Sim gente, eu também achei muitos pontos negativos nele Um dos pontos positivos é que pelo fato de ser um shampoo com óleo de rícino, é óleo né gente então assim, normalmente sempre quando eu lavo meu cabelo com shampoo normal no dia em que eu lavo, meu cabelo fica mega seco, muito, muito, muito seco no dia seguinte que ele vai ficando mais brilhoso, que ele vai ficando melhor com o shampoo de óleo de rícino, isso não aconteceu pelo fato dele ter óleo, logo depois que eu lavava e secava meu cabelo ele já tava com um brilho natural assim, sabe gente? meu cabelo não tava seco, então ele já tava bem bonito depois que eu saia do banho só que ao mesmo tempo, o meu cabelo gente, ele é muito olhoso mais ou menos depois de uns 2, 3 dias, o meu cabelo fica muito olhoso e pelo fato desse shampoo ter óleo, ele deixou o meu cabelo olhoso mais rápido digamos assim pessoal, com esse shampoo eu lavo meu cabelo com ele na segunda-feira na segunda ele tá bonito, ele tá brilhoso, só que na terça-feira ele já tá olhoso o meu cabelo sempre ficou olhoso muito rápido, mas com esse shampoo ele fica mais ainda ou seja, com o shampoo de óleo de rícino, eu senti que eu tive que lavar ele mais vezes por semana e isso é um saco, então é um dos pontos negativos particularmente eu não vi muita diferença assim no olhômetro não sei pessoal, olha, eu particularmente não vi que ele cresceu muito assim, sabe? eu acredito que ainda os que mais fizeram meu cabelo crescer foi o Monovin e um pouquinho mais o shampoo bomba de café mas esse daqui no olhômetro assim, eu não vi que meu cabelo cresceu mais rápido não é claro que vai de pessoa pra pessoa, teve muitas pessoas que falaram que o Monovin não fez o cabelo delas crescer que o shampoo bomba de café não fez o cabelo delas crescer e que o óleo de rícino fez o cabelo delas crescer então pessoal, vai de pessoa pra pessoa se pra mim não funcionou, pra você pode funcionar muito bem então gente, é uma questão de testar tudo que pode não funcionar pra mim, pode dar muito certo pra você eu normalmente detesto o cheiro do óleo de rícino mas no shampoo, o meu cabelo não ficava com o cheiro do óleo de rícino esse shampoo aqui ó, ele não tem o cheiro do óleo de rícino então assim pessoal, se você também não gosta do cheiro, não se preocupa porque não fica no cabelo de 0 a 10, eu particularmente dou um 6,5 ele tem muitos pontos positivos sim mas enfim, deixava meu cabelo oleoso muito rápido esse shampoo ele é bem pesado porque o óleo de rícino ele é bem pesado, assim, bem consistente então assim pessoal, a minha nota é 6,5 prefiro ainda assim o shampoo bomba de café mas enfim pessoal, tem muitas meninas que já testaram, adoraram então né, acho que não custa nada você testar também pessoal, só pra dizer, eu não intercalava ele com nenhum outro shampoo eu só lavava com ele eu normalmente lavo meu cabelo de 3 em 3 dias e em todos eu lavava com esse shampoo só pra vocês saberem, eu não intercalava com outro e eu não costumo lavar o comprimento do cabelo por isso que ele demorou pra acabar eu colocava um pouquinho na palma da mão e eu só lavo o couro cabeludo pessoal, eu acho que são essas as respostas que vocês querem se por um acaso eu me esqueci de alguma informação e vocês perguntarem aqui embaixo eu posso deixar aqui na descrição então se por um acaso alguém fizer muita pergunta em relação a alguma coisa do óleo de rícino eu vou deixar aqui na descrição do vídeo então se faltou alguma coisa nesse vídeo, vai aqui embaixo, tá bom? se você gostou desse vídeo, clica em gostei porque daí eu vou trazer muitos outros shampoos bombas pra vocês comentem aqui embaixo sugestões pessoal, eu adoro testar esses shampoos então comenta aqui embaixo qual vocês querem que eu teste aquele salão online se vocês querem que eu teste o shampoo bomba de cebola ou então comentem aqui embaixo que o mais pedido eu vou testar sim logo aqui no canal se você acabou de me conhecer e não é inscrito aqui no canal já vai se inscrevendo porque gente, eu falo muito de cabelo aqui no canal eu sempre tô falando pra vocês de crescimento capilar de dicas e truques de hidratações então se vocês gostam e querem fazer o cabelo de vocês crescer mais rápido se inscrevam aqui embaixo que eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês se você quiser conversar particularmente comigo alguma dúvida, algo que você queira saber eu vou deixar o meu Instagram aqui eu tô falando muito com vocês ultimamente lá então é só me mandar uma mensagem lá no direct ou pode ser pelas fotos mesmo que eu sempre tô conversando com vocês lá mas pessoal, o vídeo de hoje foi esse eu realmente espero que vocês estejam gostando desse VEDA um super beijo pra vocês e a gente se vê no vídeo de amanhã, hein tchau